Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer a todos que estão aqui, privilegiando essa palestra, vou me apresentar, meu nome é Juliano Atanasio, eu trabalho na EDB, eu sou DB Apostles lá e desenvolvedor Python também, e vamos agora a nossa palestra aqui, qual que é a proposta dessa palestra? O Postgres é um banco extremamente rico em recursos oferecidos, mas muita gente não sabe de alguns recursos que poderiam fazer diferença, e no caso aqui eu vou falar de recursos mais voltados para desenvolvimento, SQL pur, nada de administração. Primeira coisa que eu vou falar aqui é algo bem básico, provavelmente todos vocês já sabem, mas nunca sei ao certo, sobre CAST, conversão de tipos. O Postgres tem a opção do SQL ISO, que é dessa forma aqui, certo? E tem a sua própria implementação, que torna bem mais fácil. Vejam só aqui, essa string aqui, esse set está com uma string, esse operador aqui, dois pontos, dois pontos, convertendo ele para small int, o integer de dois bytes. Alguém não sabia disso? Desse operador, dois pontos, dois pontos, para CAST do Postgres? Ok. Agora uma coisa, antes de passar para o próximo, eu vou perguntar para vocês, imaginem que vocês têm que desenvolver, criar uma tabela de inventário de máquinas, e essa tabela vai ter um campo para endereço IP. Aí eu pergunto para vocês aqui, que tipo de dados vocês usariam para esse campo de IP? texto, né? E se eu disser para vocês que tem uma solução bem melhor e nativa? Eis aqui, ó, temos três tipos de dados para rede, né? SIDR, que são endereços de redes IPv4 e IPv6, o INET, endereço de hosts ou redes IPv4 e IPv6, e o MACADR, para endereços físicos, né? Endereço de MACADRESS, quer dizer, endereço de MAC, né? Ficou até redundante. E eu vou demonstrar aqui, por que que esses tipos são melhores, né? Com alguns exemplos práticos, já feitos. Só para vocês saberem também a forma que está aqui nos slides, né? Tem aqui o título do, o enunciado do comando, o comando em si, né? Que está na fonte courier, e o resultado, ou seja, o que é impresso em tela, resultados em tela, vai estar em courier também, só que em itálico, tá? Então vejam só, temos esse endereço de rede IPv6, né? Como string, eu estou usando aqui a função pgcolumnsize. Para quem não sabe, a função pgcolumnsize, ela retorna o tamanho de um dado. Reparem que, vejam só, esse endereço de IPv6 aqui, como texto, ele tem 40 bytes. Vamos ver a próxima slide agora. Como seeder, reparem que é o mesmo, exatamente o mesmo endereço. Só vai mudar aqui a conversão, né? Passando para seeder, ele passa a ser 22, certo? Temos uma diferença considerável aí, né? Beleza. De novo aqui, agora o endereço de IPv4 como string. 9268.200.100. Está aqui como texto, né? 19 bytes. Se eu deixo ele como inet, vai para 10. Quase a metade, né? Considerável também, certo? Continuando aqui. E temos uma outra vantagem, que eu acho isso muito importante. Se vocês usarem test ou varchar, vocês não vão ter validação. Se vocês colocarem esse endereço aqui, ó, 9268.0256, ele vai passar. A não ser que vocês criem uma constraint check, só que vai dar muito mais trabalho, né? Sendo que com o tipo inet, ele já faz essa validação. Ou seja, eu tentei aqui forçar esse valor para inet, ele não deixou, ó. Ele disse que esse endereço não é válido. Não é o endereço IPv4 válido, né? E para... para os testes aqui, eu criei um script Python, né? Para gerar MAC addresses aleatoriamente. Está o script aqui. Eu não vou explicar o script, né? Nós temos pouco tempo. São, como vocês podem ver, são 91 slides. Detalhe, o que está na emenda da palestra, eu vou cumprir tudo aquilo. Mas eu coloquei um assunto a mais no final. Se der tempo, eu passo aqui, tá certo? Então, está aqui o script Python, né? Isso vai estar disponível para vocês, tá certo? E aqui eu faço a execução desse script Python, né? Com 100 milhões de MAC addresses, né? Eu, daí, eu joguei o... para esse arquivo aqui, dentro do barra tmp, barra maclist.csv. Ele simplesmente gerou uma lista gigante aí de endereços MAC addresses, né? E agora, continuando aqui a parte prática, né? Eu criei duas tabelas. Uma com o tipo MAC adder. Temos aqui a create table, tb mac adder. Um campo ID, que é a primary key. O campo MAC, do tipo MAC adder. E embaixo, a mesma coisa, só que de texto, né? Ok? E no PSQL, eu liguei o cronômetro, né? Coloquei lá, contra barra timing on, para todos os comandos que eu der ele mostrar o tempo e vão. Então, vamos ver agora a diferença de execução da importação daquele arquivo csv para as tabelas aqui, né? Então, vejam só. De propósito, aqui eu coloquei primeiro o MAC adder, né? Para não ter desculpa que foi por causa de buffer, né? Então, primeiro aqui fiz a importação para a tabela com o tipo MAC adder. Vejam a diferença para a importação de texto. Reparem que é muito mais rápido, né? Quando a gente usa um tipo nativo de rede, né? Beleza? Eu usei aqui o comando copy, né? Imagino que vocês devem conhecer também. E agora, vamos verificar o tamanho das tabelas. Tamanho da tabela de MAC adder, 4.223 megabytes. E a tabela com o tipo teste, 4.976. Lembrando que o grande desafio do banco de dados é a IO de disco, né? Então, se a gente tem uma tabela menor, é menos a IO de disco, certo? E índices também acabam sendo menores e mais rápidos para serem criados. Então, estou criando aqui um índice na tabela lá para o tipo MAC adder. Levou aqui 4 minutos e 47 segundos. Enquanto que do tipo teste, levou 7 minutos e 22 segundos. E também fiz aqui a verificação do tamanho dos índices, com MAC adder 2.142 e com o teste 3.873. Então, resumindo aqui, tipos de rede nativo do Postgres. São mais rápidos, ocupam menos espaço e fazem validação dos dados, impedindo um endereço inválido, né? Ou seja, isso dá até uma consistência para os dados que a gente precisa manter, correto? Aí eu pergunto, levanta a mão aí, quem não conhecia esses tipos de dados de rede do Postgres? Acho que isso já vai ajudar vocês, hein? Então, vamos lá. Agora, um novo assunto, né? Materialized Views. Em português, View Materializada. Só uma pergunta, vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito aqui? Eu vou ler aqui e vou comentar em cima, tá? Uma View materializada, diferente de uma View comum, tem seus próprios dados. Tais dados são provenientes das tabelas de origem e são sincronizados com o comando refresh. São muito úteis para tabelas cujos dados sofrem gravações pontuais. O que seriam gravações pontuais? Imaginem que tem as tabelas envolvidas na construção dessa View. Eu falo as tabelas porque pode ser uma ou pode ser várias tabelas, né? Imaginem que as tabelas envolvidas na Query de construção dessa View materializada, elas sofrem updates, assim, sei lá, de seis em seis horas. Algo bem pontual, né? Que não é algo que é constante. Então, nesse caso, vale muito a pena a gente utilizar Views materializadas. Então, novamente aqui um laboratóriozinho, né? Criei uma tabela de teste aqui. O nome é bem original, TBFool. Com o campo ID aqui, nossa primary key. Com alto incremento. Os campos número e texto aqui. Com os tipos respectivos, né? Inteiro e texto. E aqui, eu vou popular a tabela com 10 milhões de registros. Somente nos campos número e texto, né? Já que o ID é alto incremento. Temos aqui, para o campo número, usei a função randomPure aqui. E para o campo texto, usei dessa forma aqui para gerar uma string aleatória, né? Beleza. Populei a tabela, está aqui a criação da View materializada. Vejam que na sintaxe dela, o que muda aqui, meramente é essa createMaterializedView, né? Em vez de createView. E nessa View aqui, eu vou filtrar onde o ID vão ser tudo par, né? Ou seja, resto de divisão por dois vai ser igual a zero. E também vou criar uma View comum, né? Utilizando a mesma sintaxe, né? Mesma query de construção. E agora eu vou fazer alguns testes de consulta aqui com o X-Planalize. Eu resumi bem aqui, trouxe o que nos interessa, né? Fiz um Select Count na View materializada. Na View materializada demorou aqui 204,257 milissegundos. Enquanto na View comum, 242, né? Então, mais uma ideia para vocês aí, para ganhar agilidade na aplicação que vocês forem fazer ainda, para tabelas que sofrem mudanças pontualmente, tá? Por que pontualmente? Porque aí eu pergunto para vocês, o que eu preciso fazer para atualizar os registros que estão lá na View materializada? O refresh, né? Então, atualizou as tabelas de origem, dá um refresh, então aí sincroniza os dados, beleza? Agora vamos falar de um outro assunto, que é Unlogged Tables. Unlogged Tables, em português, tabelas não logadas. O que significa isso, né? São tabelas cujos dados não são escritos para o UOL. UOL é uma abreviação para Write Ahead Log, que são os logs de transação do Poster SQL. Isso faz com que fiquem consideravelmente mais rápidas do que tabelas comuns. Até agora, beleza, né? Não são seguras contra falhas, que a gente conhece também como crash, né? São automaticamente truncados após uma falha ou um desligamento inapropriado. Um desligamento com imediate também trunca a tabela, né? O que seria truncar a tabela? Você tem lá a tabela não logada, né? Unlogged Table, ela está com vários dados. Aí, sei lá, deu uma falha no No Break e o servidor foi desligado abruptamente. Aí, quando tudo voltar, o Poster subir, aquela tabela vai estar vazia. Ela é truncada automaticamente. Por que ela é truncada automaticamente? Porque não tem como garantir a integridade dos dados. Por quê? Por quê, pessoal? Porque os dados não são escritos para o UOL, né? Por isso que elas são chamadas de tabelas não logadas, ou seja, não vão para os logs de transação. Mas é um tipo de tabela inútil? Não, não é. É aí que eu vou explicar onde a gente pode tirar vantagem desse tipo de tabela. Tabelas não logadas são muito úteis, onde não é importante a durabilidade dos dados. Por exemplo, cache de dados, informações temporárias, acessíveis a todas as seções abertas. Lembrando que, quando a gente cria uma tabela temporária, create, temp, table, aquela tabela só está visível para aquela seção, né? Ela não está visível para todo mundo. Uma unlogged table pode ficar visível para todos, tá? E carga ZTL, beleza? Então, vamos a alguns testes aqui. Então, a gente cria aqui uma tabela não logada. A sintaxe é a única coisa que diferencia de uma tabela comum. A gente coloca aqui a palavra unlogged na frente, né? Create unlogged table. Cria aqui a minha tabela chamada tbunlogged. Unlogged, com um campo chamado, simplesmente campo, e uma tabela comum. Chamei de tbfool. Novamente aqui, eu liguei o cronômetro do PSQL, para a gente ver o tempo das operações, né? E vamos lá. Inseri 30 milhões de registros na tabela unlogged. Demorou 11 segundos. Enquanto que numa tabela comum, demorou 32. Também é uma diferença considerável, né? Aí, para finalizar esse assunto aqui, nós temos também a facilidade de transformar uma tabela logged como unlogged e vice-versa. O que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Altered table, se ela for uma tabela unlogged, a gente faz aqui, ó. Set logged. E o contrário, né? Set unlogged. Tá certo? Enfim, aí eu pergunto para vocês aqui. Quem aqui foi fazer uma carga ETL? E não sabia disso, e agora vai passar a usar. Legal. Próximo assunto. Clause returning. Isso aqui eu acho muito legal. Interessante recurso que retorna um dataset proveniente de dados inseridos, atualizados ou apagados. Devido a essas características, em certos casos pode ser muito útil para utilizar o dataset em CTS, né? CTS, para quem não sabe, é Common Table Expressions, né? Então, várias vezes eu já vi pessoas com uma dúvida que é o seguinte, ah, eu estou deletando dados dessa tabela, só que eu queria que os dados que estão sendo deletados dessa tabela fossem para outra, né? Ou seja, pegar aquele dataset do que foi removido e mandar para outro lugar. Vamos aos testes aqui, né? Criei aqui a tabela tbreturn, com esses campos aqui. E inseri alguns dados nela aqui, né? Só duas linhas, né? Primeiro exemplo aqui é o returning com insert. Eu fiz aqui o insert dos valores, né? São duas linhas, né? Como vocês podem ver, e mandei retornar aqui os campos ID, campo 1 e campo 2. Aí, através disso, nós temos esse dataset aqui, né? Que corresponde exatamente o que foi inserido, né? Reparem que a gente poderia utilizar isso aqui numa CTE, né? É que eu não coloquei em CTE para ficar mais simples, mas a gente poderia aproveitar esses registros inseridos e fazer outra coisa com esses dados, né? Continuando aqui, returning com update. Mesma coisa. Aqui eu estou retornando somente dois campos da mesma tabela. Está aqui o dataset. E por fim aqui, o delete, né? Em vez de eu nomear os campos, enumerá-los, né? Eu mandei trazer todos os campos, tá certo? Ou seja, o que foi deletado eu retornei como um dataset aqui. Alguém não conhecia a cláusula return aqui? Bem. Pode. Você conhece CTE? Como um table expression? Então, você pode usar isso numa table expression ou mesmo numa subquery. E agora, o próximo assunto, né? Novas tabelas a partir de dados ou de outras tabelas, né? Então, eu vou ler a primeira introdução aqui para vocês e vamos a alguns comentários e a prática, né? Pode surgir a necessidade de criar uma tabela cuja estrutura seja uma consulta ou uma tabela pré-existente. SelectInto e CreateTableS criam uma tabela a partir de uma consulta, mas não copiam sua estrutura. Enquanto que CreateTableLike é capaz de copiar a estrutura da tabela de origem, no entanto, sem os dados. Isso pode ser facilmente contornado com um posterior insert com um select na tabela criada, né? A gente faz lá insert, int, tabela nova, select, alguma coisa from, daí a gente traz esses dados, beleza? Mas aqui o CreateTableLike, ele cria a estrutura igual de uma outra tabela. Quase igual, eu vou mostrar para vocês uma pequena diferença que é bom ficarem atentos, né? Aí, para os testes, eu usei o banco de dados de exemplo Pagila, né? Está o link aqui, como eu falei para vocês, essa apresentação vai ficar disponível posteriormente, né? Mas acho que a maioria de vocês devem conhecer o banco de dados Pagila, né? Um banco de dados para teste muito famoso no Postgres, né? Então, começar aqui os exemplos com o select int, cria uma nova tabela, cujo nome é especificado pela cláusula int. Essa criação é com base na consulta feita, cujos campos terão os mesmos tipos na estrutura gerada. Essa nova tabela não vai ter nem índices nem constraints. Ou seja, ele não vai copiar exatamente a estrutura da tabela, né? Então, vamos lá. A partir da tabela Customer, criar uma tabela. Então, lá no banco de dados Pagila, tem essa tabela Customer. Eu fiz aqui, ó. Select Customer ID, First Name, Last Name, Intu. Vejam que aqui, Intu, ó. Esse tbCustomerInactive, é o nome da tabela que vai ser gerada. Com os dados dessa query aqui, né? Aí eu continuo. From Customer, Where Not Active. Ou seja, quem não está ativo, né? Ou seja, eu vou criar uma tabela só com os dados de clientes ativos, né? A consulta não retornou nenhuma linha, ou seja, ela não vai exibir nada em tela. Mas, inseriu tudo na tabela tbCustomerInactive. Os campos criados a partir dessa consulta são os mesmos tipos que os campos da tabela original, né? Ou seja, os campos que vão ter aqui na tbCustomerInactive são os mesmos que tem aqui na Customer, tá? De uma forma parecida, nós temos Create Table S, né? Conceito igual a Select Intu, mas com uma sintaxe diferente. Então, aqui a gente vai criar uma tabela já com os valores inseridos a partir da consulta, né? Então, temos aqui, ó, Create Table tbCity, tbCityBR, né? S, select asterisco, fromCity, whereCountryId igual a 15, né? Que nessa tabela City, o CountryId do Brasil é 15, né? Então, criar uma tabela aqui, já com os dados de City, só com as cidades brasileiras, né? E, para finalizar essa parte de novas tabelas a partir de dados ou de outras tabelas, o Create Table Like, que é um pouco mais interessante. Criar uma tabela copiando a estrutura de outra. Essa cópia pode ser feita entre tabelas normais e ou tabelas temporárias, né? A opção Like pode incluir com a cláusula Incladding ou excluir com o Scladding. Opções como Constraints, Índices e outros. Aí, temos a palavra chave All, que é usada para todas as opções de inclusão ou exclusão. Tá o link aqui para a documentação oficial do Postgres, né? E vamos aos exemplos aí. Então, primeira coisa, nós vamos criar aqui a tabela temporária, a partir da qual outra será criada, né? Chamei aqui a tabela de tbFool, nome super original. Campo ID e o campo campo, né? Que tem essa constraint check aqui, né? Que diz que campo tem que ser maior que zero. Ou seja, não permite nem zero, nem números negativos. Aí, eu vou criar uma nova tabela a partir dessa aqui, né? Da tbFool, com todas as constraints e índices. Lembrando que, como eu tenho aqui uma primary key, esse campo ID, automaticamente, vai ter um índice para ela, tá? Então, eu estou criando aqui, ó, tbBar. Vejam aqui, ó, createTable tbBar, like tbFool, né? Incluindo all. Ou seja, incluir os índices e as constraints. Beleza. Aí surge uma pergunta, ó, eu queria criar uma tabela a partir de outra, só que eu queria colocar um campo a mais. Ou, n campos a mais. É possível? Sim. Isso é. Vejam só. Estou criando aqui, ó, a tabela tbSpan. Coloquei aqui o campo F1, né? Field1, né? Field1. E depois eu coloquei, ó, like tbFool, including all. Ok? Agora eu vou mostrar a estrutura aqui de tbFool. TbFool... Perdão. TbFool, ela tem o campo ID, né? Tipo inteiro. E tem aqui uma, por ser serial, né? Tem uma sequência atrelada a ela, que é essa tbFoolIDsec. Beleza? O campo, que é a Integer. O índice aqui da Primary Key. E temos a Constrainte aqui, né? Que nós havíamos definido na estrutura dela. Beleza? Vamos lá. A estrutura de tbBar. Temos aqui o índice. Vejam que o índice foi criado conforme o nome da tabela, né? tbBarP Key. E a Constrainte também. Com o mesmo nome aqui da tbFool, né? Mas aqui não vai ter problema. Agora reparem uma coisa aqui, ó. O que vocês enxergam aqui? A mesma Sequence, né? Pois bem, isso pode ser um problema. Continuando. A tbSpan agora. Quase a mesma coisa que a tbBar, só que com um campo a mais, né? Como pode se notar, a estrutura das tabelas é igual, mudando apenas o nome da chave primária e do índice, né? Que é conforme o nome da tabela. Aí, tem aqui, até coloquei de vermelho, né? Há um problema com o campo serial cujo valor padrão aponta para a tabela original. Ou seja, temos lá a tabela original e temos as tabelas derivadas, né? Que nós criamos a partir dela. Se a gente inserir dados nessas tabelas derivadas, vai incrementar a Sequence da tabela original, certo? E a gente não quer isso. Então, o que a gente faz? A gente cria a Sequence própria para essas tabelas aí e a gente faz alter table para contornar esse problema. Beleza? Então, depois que a gente corrigiu, vejam só a estrutura de tbBar, agora ela tem a sua própria sequência, assim como a tbSpan. Beleza? Passando para o próximo assunto agora, expressões regulares POSIX. Uma pergunta. Todo mundo aqui conhece o comando grep do Linux? Beleza? Então, vamos lá. Expressões regulares POSIX fornecem meios mais poderosos para casamento de padrões, em inglês, pattern matching, do que os operadores like e similar to. Muitas ferramentas de Unix, como eGrap, sed e awk, usam a linguagem de casamento de padrões similar. eGrap é uma variação do grep, né? Esse é de standard, ou expression, agora não lembro. Que é justamente para expressões regulares, né? E nós temos aqui os operadores para expressões regulares POSIX. Temos aqui o TIL, que combina com a expressão irregular, mas de forma sensitiva, né? Ou seja, ele vai considerar letras maiúsculas e minúsculas. E para desconsiderar, ou seja, case insensitive é o TIL, com um asterisco, né? E temos a variação deles aqui com uma exclamação na frente, que é a negação, né? Ou seja, não casa. Seja de forma case insensitive ou insensitive. Tá certo? Então, temos esse exemplo aqui, ó. Temos essa string aqui, é uma frase qualquer. O operador TIL aqui, né? O que é esse acento circunflexo aqui? Quem sabe? Isso, começa, né? Ou seja, começa com U, retornou aqui um T, né? De TRUE, né? Diferente de LIKE e SIMILAR TO, houve uma combinação, ou seja, houve um casamento de padrão, né? Porque com expressões regulares POSIX, basta casar um pedaço da string, assim não exigindo que seja a linha inteira, né? Um comportamento similar ao utilitário UNIX GRAP, né? Só que no caso é o GRAP menos E maiúsculo, tá? Um outro exemplo aqui, qualquer sequência depois de um F e qualquer sequência depois de um R, né? Temos aqui uma frase qualquer novamente, né? O operador TIL aqui, o ponto asterisco aqui representando uma sequência qualquer de caracteres, né? Que vem um F depois, que representa essa parte aqui, quer dizer, que casa com essa parte aqui, na verdade, né? Novamente aqui o ponto asterisco, representando uma sequência de caracteres qualquer, e depois um R. Que no caso aqui, pode ser essa parte aqui, ou até aqui, né? Então, é outra combinação que casou aqui também. Passando agora para o próximo assunto, range types, tipos de intervalos, né? Relembrando aí as aulas de matemática, quem lembra aí de intervalos, né? Intervalo aberto, intervalo fechado, o Postgres tem uma implementação disso, né? Com range types, que são tipos de dados que apresentam uma faixa de valores de algum tipo de elemento, né? Chamado de subtipo de faixa, né? Sei que está meio nebuloso para quem está vendo a primeira vez, mas vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Por exemplo, faixas de timestamp, tipo timestamp, né? Tem como a gente fazer faixas de data, de horário, enfim. Que devem ser usadas para representar as faixas de tempo que uma sala é reservada. Um exemplo, né? Ou seja, aquela sala está alocada das 10 às 3 da tarde, então com o range types a gente tem como fazer essa verificação de uma forma bem simples. Nesse caso, o tipo de dados é o TSRange, né? Timestamp Range, né? Abreviação para timestamp range. E timestamp é o subtipo. Ou seja, temos esse tipo aqui, TSRange, que é um tipo para faixas de... É um range type, né? Um tipo de faixa, cujo subtipo é o timestamp, né? O subtipo deve ter uma ordem total para que seja bem definido se os elementos estão dentro, antes ou depois de faixa de valores. Ou seja, tem que ter uma ordem, tá? Range types são úteis porque representam muitos valores de elementos em uma única faixa de valores e porque conceitos como sobreposição de intervalos podem ser expressos de uma forma clara. O uso de tempo e intervalo de dados para propósito de agendamentos é o mais claro exemplo, mas faixas de preços, intervalos de medidas de instrumento e assim por diante podem ser úteis. E aqui a simbologia de limites de intervalos. Então, para intervalos abertos, a gente usa parênteses. Intervalos fechados, a gente usa colchetes. Simplesmente assim, tá? Então, seguindo aqui, falando sobre os tipos de dados built-in, né? Para range types. Temos aqui o int for range, int 8 range, num range, tst range, tstz range, e o date range com seus respectivos sub-tipos aqui, né? Integer, bigint, numeric, timestamp, timestamp, timestamp without timezone, né? E timestamp with timezone, né? E, por fim, o tipo date aqui. É possível também nós criarmos os nossos próprios range types com o comando create type. Inclusive, nós vamos ver tipos de dados criados pelo usuário aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos a alguns exemplos aqui. Temos aqui, ó. Vejam só. 2 e 9, né? Fechado no início e no fim. Eu já estou fazendo uma conversão aqui para int for range. Daí ele retornou para mim aqui, ó. 2 fechado no começo e 10 aberto no final. Ué, mas eu não coloquei aqui o 9 fechado no final? Acaba sendo a mesma coisa, né? Porque é um inteiro, né? Ou seja, aqui vai de 2 a 9. 2 e 9, de 2 a 9 está incluso. Só que como aqui o final é um... O final é aberto, o 10, ele não está incluso. Então, continua sendo de 2 a 9. Tá certo? E temos aqui a representação matemática, né? X pertence a inteiros, tal que 2 é menor ou maior que X e menor é menor perdão, 2 é menor ou igual a X e menor ou igual a 9. E temos também operadores para range types, né? Temos aqui o operador contém, né? Temos aqui essa função int for range, né? De 10 a 20. Isso contém o valor 3, retornou aqui para mim um F, né? Ou seja, nesse intervalo não contém o 3, né? E temos também o operador contido, que é o contrário. Opa! Contém e o contido, né? Reparem que a direção opa, me atrapalhei aqui com os botões, né? A direção é inversa, né? Então, ó, 10 está contido nesse intervalo aqui de 10 a 20. Então, aqui a gente já sabe que esse intervalo de 10 aqui, esse 10 aqui é um intervalo fechado, né? Porque ele me retornou um true, beleza? Continuando aqui, agora sobreposições de intervalos. A gente utiliza esse operador aqui e comercial duplo, né? Verifica se há sobreposição entre o primeiro e o segundo intervalo, ok? Ou seja, se um vai pegar o outro. Então, temos aqui esse intervalo, né? Esse num range aqui 11.1 no começo de 11.1 até 20.2 Tem sobreposição com 20.0 a 30.0? Retornou aqui um true, né? Porque essa esse 20.2 a partir de tem uma pontinha que está pegando ali, né? Então, por isso nós temos aqui uma sobreposição. Enquanto que nesse próximo exemplo aqui 11.1 são os mesmos? Não. Deixa eu ver aqui o que tem de diferente. Ah, tá. É que aqui lá em cima é o ponto 2 e aqui é 20.0, né? Aqui já não tem sobreposição. Ok? Temos também intersecção representada aqui pelo operador asterisco, né? Visualizar o intervalo de intersecção entre os dois intervalos de inteiros, né? Ou seja entre esse intervalo aqui e esse outro qual que é a intersecção entre eles? De 15 a 19, né? Porque o 20 aqui está aberto no final, né? Temos esse outro exemplo aqui visualizar o intervalo de intersecção entre dois intervalos de datas, né? Ou seja dessa data aqui ó 1.1 de setembro de 2014 a 14 de setembro de 2014 e o outro aqui 10 de setembro de 2014 a 20 de setembro de 2014 então ele retorna pra mim a intersecção entre esses dois essas duas faixas de datas, né? opa alguém quer tirar foto aí? Qualquer coisa se eu estiver indo muito rápido eu volto e agora vamos falar sobre tipos de dados personalizados o Postgres é tão legal que permite que nós criemos tipos de dados personalizados, né? e o comando createType registra um novo tipo de dados para a base de dados atual lembrando que cria dentro da base não é em toda instância, né? Há cinco formas do comando createType que são tipos de dados compostos enumerados de faixa que a gente acabou de ver e de base ou concha que são chamados shell types não dá pra ver tudo aqui por causa do tempo mas a gente vai ver alguns exemplos aqui é especificado por uma lista de atributos e seus tipos de dados vamos ver aqui primeiro tipo composto sua sintaxe de criação é similar à criação de uma tabela é útil por exemplo como argumento ou tipo de retorno de uma função então vejam só criação de um tipo composto createType tpuf cidade s dentro dele há os subtipos também então temos aqui o f e cidade char2 e varchar50 e aqui é a criação de uma tabela que vai utilizar esse tipo que acabamos de criar que é um tipo composto cria aqui a tabela tblocalidade campo id e localidade utilizando esse tipo criado e aqui populando a tabela insert tblocalidade o campo localidade e os valores vejam só reparem que como é um tipo composto eu tive que separar os dados aqui e tem essa forma alternativa aqui também com a função raw raw type e aqui um select nessa tabela com esses dados reparem que quando tem um espaço a string ela é representada entre entre aspas Porto Velho Belo Horizonte São Paulo já Brasília e Florianópolis não e Rio de Janeiro e Santo André sim continuando aqui agora vamos ainda com o tipo composto a gente também pode fazer outras coisas com o tipo composto vejam só a gente pega aqui o campo localidade a gente faz ponto e um subcampo dele a gente pode extrair só aquela parte do do dado beleza inclusive usar na cláusula where também e agora vamos para o tipo enumerado isso aqui eu acho muito interessante quando a gente tem uma quantidade limitada de dados a serem recebidos como aqui no tipo como aqui no caso é região região a gente só vai ter norte, sul, leste, oeste eu não estou considerando nordeste, noroeste sudeste enfim então só vão ter esses aqui inclusive isso é bom também para validação se colocar qualquer coisa diferente disso aqui ele não vai aceitar e é case sensitive tá então vejam só nosso create table aqui né no caso uma tabela temporária mas poderia ser uma tabela comum também utilizando esse tipo que acabamos de criar inserir os dados beleza super simples se eu colocasse qualquer coisa diferente do que está aqui me retornaria um erro no insert ok e para finalizar essa parte aqui tipos por faixa agora a gente vai criar um tipo por faixa personalizado lembra que eu mostrei para vocês em alguns slides atrás que tinha aqueles tipos built-in de range types tinha lá o integer que é o de 4 bytes e o big int mas não tinha o de small int a gente vai criar um small int um range type de small int vejam só como é simples create type o nome vocês podem dar o nome que vocês quiserem as range e eu indico aqui o subtype o subtipo no caso aqui o small int beleza e aí quantos bytes eu tenho intervalo fechado utilizando o inteiro de 4 bytes vejam só de 2 a 9 aqui se for int for range 17 e se for com esse novo tipo criado aqui 13 ou seja ele pode ter uma utilidade aí né beleza continuando aqui falando agora sobre um assunto parecido com um tipo de dados criados pelo usuário que eu acho bem interessante que é domínios né inglês domens é um tipo de dado personalizado em que se pode definir como os dados serão inseridos de acordo com restrições definidas opcionalmente e vejam aqui a sintaxe né eu não vou ficar divagando muito aqui sobre a sintaxe até porque tem exemplo prático aqui e algumas comparações aqui com o type né ou seja qual que é a diferença de um create domain e um create type né o que um oferece e outro não né então tá aqui ó o que um pode e o que o outro não pode né vejam que o create domain ele é mais digamos assim ele é mais me fugiu a palavra agora maleável né alguém falou uma outra palavra abrangente isso então pra exemplo prático aqui vamos criar aqui um tipo um domain né pra CEP CEP código de endereçamento postal como nós sabemos o CEP ele é composto por oito dígitos né cinco traço três beleza deverá aceitar somente entradas de inteiros de sete a oito dígitos mas peraí inteiro como assim mas tem o traço né como que a gente resolve isso pessoal aprendam uma coisa é diferente vocês não são obrigados a armazenar da mesma forma que se exibe tá tá então não esqueçam de outra coisa também strings custam caro inteiros são muito mais fáceis de processar ocupam menos espaço os índices são menores então por isso nós vamos armazenar o CEP como inteiro ah mas e CEPs que começam com zero aí esses CEPs eles vão ter apenas sete dígitos vou mostrar pra vocês vamos lá por que inteiro porque é mais fácil para o banco fazer busca indexar campos inteiros e a pergunta mas e se o CEP começar com zero a inserção será feita com sete dígitos e na exibição será feita é perdão a gente vai utilizar a função to char e a gente vai criar vai utilizar uma máscara nesse formato aqui né cinco dígitos na frente traço mais três dígitos beleza e aqui a criação do nosso domain né chamei aqui de domain dom CEP né como inteiro e a constrante vejam só da mesma forma que a gente cria uma constrante check numa tabela a gente coloca aqui a gente pode colocar aqui no domain também né aqui eu estou fazendo o seguinte ó eu pego o valor eu converto ele para texto e vejo se o tamanho dele é igual a sete ou igual a oito beleza ou seja ele só vai aceitar inteiros que tenham sete ou oito dígitos essa validação que ele faz e aqui a criação da tabela né que vai utilizar esse domínio ID o CEP aqui ó vejam só o DOM CEP e outros dados né eu inseri dois dados para vocês a Praça da Sé em São Paulo né que para quem não sabe a cidade de São Paulo e as cidades em volta todas essas cidades elas começam com o CEP o CEP começa com zero tá e a Praça da Sé o CEP é esse aqui ó 0 0 0 10 0 1 me perdi aqui na quantidade de zero muita coisa enfim é esse CEP aqui é esse número aqui só que com zero na frente tá mas aqui ó vejam só que é um é um número com sete dígitos enquanto que esse endereço lá em Belo Horizonte ele tem oito dígitos né beleza inseri esses dois dados e agora eu quero exibir de uma forma bonitinha na aplicação né para o cliente ver vejam só select aí eu uso aqui a função to char campo CEP coloquei aqui a máscara né vejam que a máscara aqui dessa forma mesmo né para ele justamente completar com zero quando não quando não tiver e olha aqui o CEP da Praça da Sé enquanto que o CEP da Avenida do Afonso P no Alembro Horizonte não foi afetado beleza então é uma solução bem simples né mais uma vez eu repito para vocês como armazena e como se exibe são duas coisas distintas tá privilegiem o armazenamento e para fechar aqui o último assunto digamos assim obrigatório que é a REIS para quem não sabe o Postgres tem a REIS aí né imaginem que vocês tem lá a tabela de cliente né aí vai cadastrar o cliente tem N N telefones vocês podem criar uma tabela de telefones e fazer o relacionamento né ou simplesmente criar o campo de telefone como array e colocar os vários telefones nesse campo beleza então vamos lá no PostgreSQL arrays são aplicados a campos a campos de tabelas esses arrays podem ser de qualquer tipo para definirmos um campo como array ou adicionamos os colchetes que nem a gente vê em linguagem C em Java né logo após o nome do tipo ou a palavra array mesmo se for declarado mais de uma dimensão né ou seja a gente coloca dois colchetes abre e fecha o colchete abre e fecha o colchete ele vai desconsiderar isso tá ele vai vai simplesmente aparecer como uma dimensão mas tem como contornar outra peculiaridade dos arrays e matrizes do PostgreSQL é que o primeiro índice perdão que o é o primeiro índice é 1 e não 0 como em C Java né então vejam só a sintaxe de declaração de um campo como array temos aqui ó com abre e fecha colchete ou com a palavra array tá tanto faz como pode ser notado para criar uma coluna como array deve-se adicionar os colchetes ou a palavra array logo depois do tipo dado mesmo se especificarmos um valor de vetor a implementação do PostgreSQL não força a obedecer ou seja se eu colocar aqui ó por exemplo campo o Text9 ele vai ignorar o 9 na descrição da tabela vai estar desse jeito aqui se eu colocar mais um abre e fecha mais um par de colchetes aqui ele também vai ignorar tá nem mesmo se especificar no que é multidimensional que é o caso de colocarmos mais pares de colchetes aí mas como eu falei tem como fazer uma adaptaçãozinha tá vamos lá vamos a parte mais prática aqui né criar criação de uma tabela de teste aqui né temos o campo A esse é um campo sem sem array campo B um small int né eu disse aqui que é um array e o campo C eu queria que ele fosse uma matriz né coloquei dessa forma aqui o PostgreSQL ele não me deu ele não me dá erro se eu fizer dessa forma mas se eu visualizar a estrutura da tabela vejam só olhem aqui o campo C vejam que aqui eu quis tentar forçar uma matriz mas ainda consta como um array comum né nota-se que é o que eu acabei de falar né beleza vamos a mais exemplos aí como que a gente insere valores de array é é dessa forma aqui né valor delimitador valor delimitador valor 1 delimitador valor 2 delimitador e assim por diante esse delimitador normalmente é a vírgula tá pra eu saber qual que é o delimitador de um tipo que eu vou usar a gente faz essa query aqui agora eu não lembro é um esqueci é um tipo de dado bem obscuro lá que é acho que é pra polígono que aí usa um delimitador diferente tá mas normalmente vai ser o vírgula mesmo e vamos lá pra arrays de uma dimensão dessa forma que a gente faz aqui tá ou assim né ou com construtor array tanto faz agora duas dimensões né seriam as matrizes né dessa forma aqui vejam que não varia muito né vejam que tem aqui as chaves mais externas né beleza ou dessa forma aqui com o construtor array e aqui tem um exemplo de insert né o que difere um insert comum é o fato de que a coluna é determinada como array né vamos lá o primeiro campo é um é um campo teste não é array o campo b ele já é um array né vai receber esses valores aqui ó 2, 3, 4, 5 e o campo c eu quis que ele fosse nesse caso esse dado aqui vai ser um dado matricial né e já eu aproveitando algo que nós aprendemos aqui né utilizando a cláusula return ele vai mostrar o que ele está inserindo nessa tabela vejam só campo a campo b e o campo c beleza e agora insert de valores com o construtor arrays para inteiros mesma coisa aqui né e agora para duas dimensões beleza agora é o que eu falei para vocês como que a gente implementa como que a gente implementa limites em arrays né como já foi mencionado o postrars care simplesmente ignora a quantidade de dimensões e o tamanho declarado de cada uma mas tem como a gente implementar isso como que a gente faz isso só caso necessite implementar limites para uniformizar é necessário fazê-lo via criação de uma constrante check junto com as funções array ndims que é o número de dimensões e array length que respectivamente retorna a quantidade de dimensões e o tamanho da dimensão que é a quantidade de elementos e agora o assunto bônus né que é o comando values vocês lembram oi é então vocês lembram que alguns slides anteriores algumas explicações eu fiz de uma forma tabular como que eu fiz isso eu fiz usando o comando values o comando values muita gente acha que ele faz parte do insert na verdade não faz ele é independente assim como a gente pode fazer um insert em vez de values a gente pode usar select também então vejam só o comando values retorna um conjunto de uma ou mais linhas como se fosse uma tabela pode ser utilizado com outro comando mais comum insert como eu mencionei aqui ou como um comando independente vejam só values temos aqui um valor outro valor né só que detalhe opa a quantidade de colunas tem que ser iguais por exemplo aqui eu tenho a b c d e aqui só w x y opa aqui tem 4 e aqui tem 3 então assim dá erro né porque tem todos os registros todas as linhas tem que ter a mesma quantidade de colunas agora uma consulta de um dataset de velos né vejam só select f1 f3 from velos né aí eu dei o nome pra esse dataset aqui como tb virtual né e chamei de f1 f2 f3 f4 os campos né e só pra brincar aqui coloquei uma clausula uma filtragem e pra finalizar aqui coisas que nós já vimos em outros slides né como foi que eu fiz tá certo olhem só aqui eu utilizei uma cte né o ift nome do campo aqui nome do outro campo né tá aqui ó operador descrição e aqui os dados beleza mesma coisa que a gente viu lá em domens também então é isso pessoal muito obrigado alguém tem alguma dúvida alguma coisa a comentar muito obrigado é isso pessoal